Olá pessoal, bem-vindos à nossa quinta aula do Projeto Integrador para Engenharia de Produção. Bom, como vocês já vêm trabalhando a temática de otimização de um processo de transformação utilizando um dos pilares da Indústria 4.0 e sua relação com a sustentabilidade, vamos comentar aqui um pouquinho hoje sobre o nosso papel em cima disso, da Engenharia de Produção. Então, como que a gente pode contribuir para uma sustentabilidade 4.0, que seria a integração do que a gente está falando dentro de uma terminologia de uma era. Lembrando que os engenheiros antigamente projetavam de formas centralizadoras, de cima para baixo, baseados em formas passivas de consumo, etc. E os engenheiros do futuro, ou vamos assim dizer, os já atuais, precisam trabalhar para formas descentralizadoras, que trabalhem mais em redes, formas também que tenha a retroalimentação, que a gente possa trabalhar em ambas as direções e que seja mais participativa, que você possa envolver as pessoas, a comunidade, a sociedade e trabalhar de forma integrada, que é o papel da Engenharia de Produção. Então, o que pode ser feito no projeto integrador de vocês para fazer com que as tecnologias e a sustentabilidade se integrem? Quando a gente tem evolução tecnológica, você pode gerar, por exemplo, numa substituição de tecnologia de combustíveis fósseis para energia eólica, solar, enfim, os carros de combustíveis, a gasolina para os carros elétricos, você pode gerar mais resíduo, você pode gerar mais carros, materiais, lixo, o plástico, então, nem se fala. E aí, você vai simplesmente descartar tudo aquilo e dar início a uma nova era, só que aquilo que é descartado impacta também negativamente, principalmente negativamente, na nossa vida e em todo o planeta. Então, é possível enxergar tudo isso de uma forma mais sustentável. Lixo é a mineração do futuro. Envolver a sociedade é a melhor forma de resolver problemas. Então, se a gente quer uma engenharia que evolua, a gente tem que pensar no que vem acontecendo, no que é emergente. O emergente é a tecnologia de forma sustentável. E aí, eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas, como, por exemplo, o papel da engenharia nisso tudo. Você já deve ter ouvido falar que o controle ambiental protege, mas dificulta o desenvolvimento. Políticas ambientais podem dificultar, a engenharia tem que desenvolver, e ela impacta e a gente não tem que se importar com isso. Sim, antigamente isso aqui era muito falado. Inclusive, a obsolescência programada vem a partir disso. Para vocês saberem, mas o projeto da lâmpada que não queima existiu, ou existe, né? Só que a engenharia entrou numa onda de que é preciso mover a economia, então vamos reduzir ali os filamentos para que ela queime, vamos produzir materiais descartáveis, vamos buscar formas até, às vezes, programadas para aquilo quebrar, que é justamente para gerar a economia. Só que agora, no tripé da sustentabilidade, a gente não pode pensar só em otimizar a parte econômica, nós temos que pensar na parte econômica, social e ambiental. Então, a gente precisa enxergar os desafios da engenharia, caminhando junto com os desafios da sustentabilidade. Então, a engenharia, ela deve ser vista como aplicação da ciência, utilizando recursos e materiais em benefício do ser humano. Então, o que a gente deixa no planeta, como a gente evolui, como que a gente pode focar na engenharia, aumentando também a qualidade de vida, a qualidade do planeta. Então, essa é a nova pegada que a gente tem em relação à sustentabilidade com as questões de energia. É possível desenvolver carros elétricos impactando menos, dando reuso a materiais? Sim, é possível. É possível voltar a projetos que a lâmpada dure mais? Sim, já voltamos. A lâmpada LED já dura mais que a lâmpada de filamento. Então, a gente já tem aí novos conceitos. Quantas pessoas já morreram ao longo da história por projetos de carro elétrico, de carros movidos a hidrogênio? Então, tem vários... Existem alguns documentários que a gente pode encontrar. Power, o poder por trás da energia, que se não me engano é da History, e o Obsolescência Programada. Então, a gente tem ali dois documentários, vocês podem buscar isso na internet, onde vocês vão ver que existe todo um conceito de economia que era linear, que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho. E vocês vão fazer esse juramento aqui. E eu já fiz, vocês também vão fazer. Juramento da engenharia. Vamos ver se isso realmente acontece, né? E precisa acontecer. Prometo que, no cumprimento do meu dever de engenheiro, não me deixarei cegar pelo brilho excessivo da tecnologia. Jamais me esquecendo de que trabalho para o bem do homem, não da máquina. Respeitarei a natureza, evitando projetar ou construir equipamentos que destruam ou poluam o equilíbrio ecológico. Colocarei todo o meu conhecimento científico a serviço do conforto e desenvolvimento da humanidade. Assim sendo, estarei em paz comigo e com Deus. Esse é o juramento que vocês vão fazer, que eu já fiz e que eu sigo. Então, a gente sabe que muitas vezes a economia corrompe o indivíduo e às vezes ele acaba não seguindo esse juramento. Ao longo da história, isso é notado. Mas a gente tem aí que honrar por aquilo que a gente falou, por aquilo que vocês estão estudando. Então, vamos levar fim disso, não se ofuscar pelo brilho excessivo da tecnologia, colaborar com a natureza, respeitando a humanidade e aí tendo paz com você e com Deus. Então, o papel da engenharia é muito mais do que otimizar. É a soma de esforços, materiais, recursos, enfim, trazendo algum benefício ao ser humano, à sociedade. Até quando a gente vai impactar economicamente, a gente está pensando em benefícios para o ser humano e para a sociedade. Então, a gente tem que enxergar agora de uma forma mais ampla. Então, o desafio da engenharia será a arte de desenvolver e implantar tecnologias. Essa palavra, arte, ou seja, a gente tem que ter empatia, a gente tem que estar ligado a situações que promovam a qualidade de vida, a melhoria do planeta de uma forma geral, com bens, produtos, serviços diversos. Então, esse desafio do projeto integrador também faz vocês refletirem e reforçarem que vocês são fundamentais no desenvolvimento tecnológico. Então, como eu comentei, a obsolescência programada acontece porque as empresas querem o lucro, visam às vezes mudar ali, determinada marca tem o modelo A, B, C, e aí a gente acaba pelo modismo, consumindo, trocando. Às vezes joga fora um celular que era bom porque saiu um modelo novo. Então, a gente tem uma sociedade que está nesse conceito de obsolescência programada, que é um conceito construído, principalmente construído pós-guerra, para que os países se desenvolvessem economicamente. Isso gerou a economia linear, onde os recursos naturais são então extraídos, vão para a fábrica, que faz a disposição final e gera resíduos. Esse é o modelo que vem sendo desenvolvido em muitas nações. E a gente precisa evoluir para o modelo de economia circular, que é onde você usa recursos naturais, manda para a manufatura, distribui, consome isso, não gera, gera até resíduo, onde esse resíduo pode voltar através de reciclagem, ele pode voltar através de remanufatura, ele pode voltar através de redistribuição, de reparo, de reuso. Enfim, você volta utilizando cada vez menos recursos naturais, utilizando mais matéria-prima, reciclando plástico, ferro, enfim, todos os recursos que você extraiu da natureza e botando eles de volta, gerando menos impacto à sociedade. Bom, esse então seria o papel da engenharia, que esses conhecimentos em relação ao desenvolvimento sustentável são a vertente atual. Todos nós temos obrigação de entender isso e compartilhar essa ideia. Eu estou fazendo isso com vocês e espero que isso seja inserido no projeto, não só no projeto, mas também na mente de vocês, para que a gente não tenha os engenheiros só com visão econômica. Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro, eu vou ser desempregado, tudo. Lembrando, você tem que evoluir também, comentei lá no desenvolvimento dos empregos, da automação, você tem que evoluir intelectualmente para se manter. E se você evolui intelectualmente, com certeza você está trazendo para dentro de você esses conceitos. E a engenharia, então, pensa no nosso desenvolvimento a longo e médio prazo, não só a curto prazo. Então, a gente deve combater a cultura do desperdício e inserir a sustentabilidade nos nossos projetos. São muitas as oportunidades que podem ser feitas. Aqui eu destaquei alguns exemplos, né? Tecnologias digitais, evitar o uso de papel, aumentar a produtividade e eficiência energética, compartilhar as informações, políticas verdes, energias limpas e renováveis, fontes alternativas, eco-inovação. São vários os tipos de produtos e processos que podem fazer parte de conceitos relacionados à indústria 4.0 e sustentabilidade. Então, como otimizar processos utilizando pilares da indústria 4.0 e impactando na sustentabilidade? Ou seja, conseguindo mostrar que um determinado processo de transformação tinha um problema, um gap, nós então passamos aí utilizando a indústria 4.0 para otimizar esse problema ou para cobrir esse gap e aí impactamos na sustentabilidade e nos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, trata-se aqui de uma figura, um fluxo que mostra o que é o projeto integrador de vocês e por que ele é importante dentro desses conceitos que vocês vão justamente prometer se Deus quiser daqui a uns dias ou anos, vai depender justamente do seu esforço. Bom, e aí eu separei algumas ideias para vocês em cima disso, ideias que poderiam ser aqui já os projetos de vocês como notícia, mas alunos de ensino médio criaram um veículo de baixo custo movido a energia solar, então eles reduziram ali o custo, otimizaram um determinado processo. Enfim, pesquisadores criam um protótipo de celular sem bateria, biocombustível com microalgas, o novo foco aí da Petrobras, estudantes desenvolvem projetos para reaproveitar a água do banho, protótipo de reator de esgoto doméstico, de materiais pesados em um único processo. Então veja, são protótipos, são projetos que vocês podem estar desenvolvendo. Um peixe robótico é lançado para caçar poluição no oceano, então ele segue, através dos sensores, ele segue as águas mais sujas e aí então facilita o deslocamento, consumindo até menos combustível, energia e tempo. Estudantes criam um carro barato movido a ar, poluição zero. Ar poluído é usado como matéria-prima para a produção de combustível. Agrotins apresenta um modelo de produção sustentável, uma maquete. Estudantes criam uma parede que resfria o ambiente de forma sustentável, também reduzindo o consumo de energia. Criação de sistemas de bioreatores de bancada, ou um colombiano construiu aqui um aparelho de compostagem que fermenta os resíduos orgânicos e produz gás, já que pode ser colocado nas casas. Mexicano cria tecnologia que permite reciclar a energia do ar. Universidade também, ele mostra um protótipo de máquina recuperadora de garrafas PET. Material para impressora 3D que geraria mais plástico, mas feito com resíduo plástico. É um projeto também bem interessante, que a gente está falando aí do uso das impressoras 3D dentro de um dos pilares. Aplicativos, ou formas de sermos recompensados pela distribuição, pelo reuso, pelo descarte adequado de resíduos, enfim. E eu também coloco esse projeto que eu tenho na cidade de Lorena, que é o Lorena Eco Makerspace, que é um projeto no qual é uma parceria da USP com a Prefeitura de Lorena. E dentro desse projeto nós recebemos resíduos eletrônicos e a partir desses resíduos eletrônicos geramos, então, educação, arte, reuso, enfim. A gente consegue ali recuperar computadores e doar para pessoas carentes. A gente consegue distribuir peças para quem precisa, então você pode ter uma determinada peça, um HD que não está funcionando e um outro computador que tem um funcionando, enfim. Fazer todo o trabalho em cima disso. Convido vocês também para ver essa ideia no ecomakerspace.com.br ou no outro site que a gente está terminando agora e participar da rede Eco Makers, que é compartilhar essa informação também em redes sociais. Então, partindo desses princípios, a gente consegue otimizar os outputs, eles voltam como inputs de um determinado processo. Então, são aí diversas ideias que vocês podem ter, que dentro do design thinking, a fase de ideias, ela literalmente se expande. São várias ideias que vocês vão ter em mente para que a gente possa, então, avaliar, evoluir em futuras etapas. Colete as ideias, organize-as, selecione as melhores. Várias ferramentas estão disponíveis para isso, o brainstorming e outras formas também que vocês podem usar de forma colaborativa. vou deixar também alguns links de ferramentas que vocês podem utilizar. E o projeto integrador acaba, então, gerando essa, vamos dizer aqui, esse triângulo que mostra que vocês vão buscar muita informação nas fases iniciais do nosso projeto. Essas informações vão gerar insights. Esses insights, então, vão trazer as ideias. Essa é a fase de ideação do nosso projeto integrador. Encontro vocês na próxima aula. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto